para encerrar os breves comunicados. Presidente, na verdade, primeiro eu quero aqui só fazer um comunicado, que hoje foi o enterro de um servidor da casa do consultorio orçamentário, que eu acho que merece todas as honras e homenagens. A gente está falando do Roriz, o Rodrigo Roriz Macedo, e ele trabalhava na consultoria orçamentária, contribuiu muito para essa casa e sofreu infarto no sábado, foi enterrado hoje, no sábado não, no domingo. Então, assim, condolências à família, porque era um grande servidor, um grande brasileiro, que merece todo o nosso respeito. Uma tristeza, jovem, moço, bonito, uma tristeza, que Deus conforte a família. E, presidente, eu também quero falar do fiasco que foi o 7 de setembro, aqui em Brasília. É uma coisa vergonhosa, que está assim. Não tinha zero povo, zero democrático, zero animação, tristeza, fiasco puro. E a gente via lá, pateticamente, um presidente acenando para ninguém. A gente vê todas as... o exército, os desfiles e tal. Uma coisa muito triste de ver, porque aquilo que devia ser um dia de festa da população, a gente vê um fiasco com narrativas falsas. E a gente vê, além do quê, o oposto disso. A gente viu uma paulista lotada de uma população que não foi lá nem com vale empada, nem com vale mortadela, nem com vale nada, comemorando e lutando pela sua liberdade. Então, muito bonito, eu estive na paulista e pude presenciar ali pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, famílias inteiras, com plaquinha. Queremos as nossas liberdades, essas liberdades que têm sido devastadamente tomadas por canetadas monocráticas. Então, a população nas ruas, sempre no mesmo refrão. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Foi bonito de ver. E o povo exige, assim como nós, parlamentares, que lutamos por essa pauta. Final desses inquéritos absurdos, final desses abusos de autoridade, tanto do ministro Alexandre de Moraes, final dessa violação dos direitos, final ao desrespeito à Constituição, final desses bloqueios de contas, final desses passaportes apreendidos. A gente precisa realmente lutar para que a nossa liberdade seja preservada. E, por último, aqui para encerrar, onde estão os outros ministros do STF? Eu só fico me perguntando isso. Por quê? Me dá 30 segundos, por favor. Para concluir, senhora deputada. Onde estão os outros ministros? Porque quando você tem um ministro que abusa do poder, quando você tem um ministro que realmente passa do limite e faz coisas absurdas para milhões e milhões e milhões de brasileiros, você fala, onde estão os outros ministros? Porque o silêncio dos outros ministros, você vê as votações ali, é 11 a 0. Não tem um ministro que se fique indignado com isso? Então, ministros do STF, aguardamos. Eu concluí, deputada. Obrigada, presidente. Nós aguardamos o fim desse silêncio. É constrangedor esse Supremo Tribunal Federal, que deveria trazer justiça e paz para os brasileiros. Está todo mundo indignado. O que a gente mais via é, a gente quer ver, sim, um debate no STF, que fale de liberdade, que preserve e que lute pela Constituição. A gente quer ver algum ministro se rebelar com o que está acontecendo. Então, eu estou fazendo um apelo aqui. Ministro, saiam do silêncio. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos a participação de vossa excelência. Solicito aos líderes partidários para se fazerem presentes ao plenário Luiz Guimarães. Iremos iniciar a ordem do dia com três matérias já publicadas. A lista de presença...